Olha só, né, compadre? Pocobão, né? Chegou o grande dia, né, de nós pagar a promessa que fizemos, né? Qual é a promessa mesmo, senhor? Pois você não se lembra qual é a promessa? Pois aquela, sabe, que nós prometimos, né, que se desse bom o feijoá, nós ia caminhar 50 quilômetros com feijão dentro do Butina, sabe? E o feijoá deu mega bom, sabe? Temos que pagar a promessa, né? Uai! Mas quanto você quer ir, então, compadre? Então, eu tô tirando em hoje, agora mesmo, no caso, sabe? Vamos? Vamos, então, uai! Mas, credo, homem, você começou a mancar já! Tá, não aguento, uai, dói no pé, compadre? Mas, credo, vamos, ainda falta quase 45 quilômetros ainda! Mas, homem, já pegou um pau pra essa termalagem, não aguenta nada, vamos! Não tô aguentando mais, não, senhor! Mas, credo, homem, você é fraco! Não aguento uma caminhadinha dessa, andemos só 10 quilômetros, ó! Ó! Eu tô bem bom ainda, e você não tá aguentando! Uai, compadre! Eu não aguento mais, não, senhor! Eu vou desistir! Não, mas, pera lá! Você não desista já, sabe, compadre? Nós ainda temos que vender o feijoá, sabe? É... Pera lá, então, deixa eu dar uma olhada no teu Butina, sabe? Mas, você também, compadre, você já é um burro mesmo também, né? Aí, ó! Você não cozinhou o feijão, mas você é um burro, nhengo mesmo, sabe? Ó! E eu cozinhei o feijão do meu Butina, aqui, ó! Tá maciozinho dentro pra caminhar, sabe? Você já é burro mesmo, sabe?